E aí galera do YouTube, aqui é Saulo Vini, vamos iniciar aí a segunda gameplay de Obscure The Aftermath Então lembrando pessoal, quem puder deixar um like aí, se inscrever, deixar um comentário Agradeço bastante, espero que tenham gostado aí da primeira gameplay, tá? Quem estiver acompanhando aí, eu deixei uma playlist, salva no canal Então vocês podem acompanhar todos os vídeos lá Então vamos iniciar aqui a segunda gameplay, tá? Aqui é exatamente onde a gente terminou a primeira A gente vai continuar aqui a segunda, tá pessoal? Então vamos lá Agora aqui a gente já pode acessar o menu Então a gente tem aqui dois novos personagens, Kenny e Amy E aí a gente já tem uma pequena descriçãozinha ali de que cada personagem faz, tá? O Kenny, ele é um personagem de força E a Amy é um personagem de decrypting Que ela faz decryptação, tá? Ela desvenda, vamos dizer assim, os quebra-cabeças Que são coisas bem simples, tá? Aqui a gente tem uma janela das nossas armas A gente aperta o R e a gente visualiza os itens, tá? Aqui a gente só tem esse Energy Drink que recupera a nossa vida E aqui a gente tem uma descrição dos personagens, tá? Na primeiro vídeo eu chamei o Corey de Kenny Tá? Mas só corrigindo aí, Corey Ele é um skatista, tá? Que ele é acostumado a sentir dor E ele é descendente dos macacos, é a prova viva, né? É uma evolução que não apenas leva à progressão É uma coisa engraçada aqui, tá? Mas resumindo, ele é bom em acrobracias, tá? Ele salta, ele se pendura Aqui é a May May que é a namorada do Corey, tá? E ela é boa em hacker Ela consegue hackear aí os computadores Os painéis de acesso das portas, tá? Aqui é o Kenny Que ele é personagem de força, tá? Ele consegue arrastar as caixas Ele consegue abrir caminhos, tá? Ele é jogador de futebol americano E aqui a Amy Que ela, como eu disse Ela é boa em resolver quebra-cabeças Tá ok? Então vamos lá Pro jogo Então aqui a gente chegou aqui Na festa da irmandade E aqui as coisas começam a ficar mais estranhas, tá? Não é por aqui Mas eu vou tentar entrar aqui Só pra ver a cor de cinezinha que aparece A gente não vai poder entrar por aqui, né? Porque vamos dizer assim Que a gente não foi convidado pra festa A gente vai ter que Meio que invadir Pelos fundos Se vocês repararem Ali no canto superior esquerdo Tem dois ícones, tá? De desafios Esses ícones Eles indicam Que a gente pode ganhar conquistas Por zerar o jogo Sem abrir nenhuma caixa Que é aquela caixinha Que a gente precisa De as três chaves Pra poder abrir E outra conquista Se nós não Fizermos o upgrade Da nossa bateria, tá? Mas Essas conquistas aí Eu não vou pegar Porque eu vou tentar fazer Uma gameplay mais completa Na primeira Room, tá? Então basicamente Se você quiser Platinar esse jogo Você vai ter que zerar ele Duas vezes, tá? Uma vez pegando tudo E a outra vez Mais difícil Sem pegar Essas Essas melhorias Basicamente Naquelas caixas Que a gente abre Com as três chaves Vai ter armas Novas, tá? Armas Como Arma de choque Vai ter Arma Que a tira flecha Que faz um brilho Então aqui A gente vai precisar Subir ali Naquela janela Então a gente vai Empurrar aqui Essa caixa Pra poder subir Em cima dela A menina aqui Me atrapalhou Minha passagem Câmera aqui Tá ruim Ok Então a gente Posiciona a caixa Aqui, tá? Sobe E aí a gente Vai invadir a festa Pela janela Que vocês vão ver Que foi uma péssima ideia Aqui uma dica Que eu dou Pra esse jogo Fiquem bastante atentos A locais que tem Um vidro Tá? Porque A gente quebrando O vidro A gente vai Encontrar bastante Coisas, tá? Itens Nos armários Janelas Que a gente pode passar Então fiquem bem atentos Em relação aos vidros Tá? E agora As plantas vão liberar Os esporos E esses esporos Vai causar Uma mutação Nos estudantes Eles vão Se transformar Em monstros O que é Outra arma Aqui vai ter Uma chave A gente precisa Pegar três chaves Dessa Pra poder Abrir a caixa Aqui a gente usa A May A May não A Amy Pra poder fazer O nosso primeiro Quebra-cabeça E ela vai usar Toda a sua Habilidade Pra poder Encontrar Esse número Secreto 1873 Tentar decorar Que a gente Vai poder Reusar esse número Pra abrir Um cofre E pegar Nossa pistola 1873 Ela pediu Pra gente Pegar a arma Na sala De bilhar Ela disse Que o namorado Dela foi morto Que eles Estão se matando Lá Eles transformaram Em monstros Como eu disse Aqui tem um armário Que tem uma chave Tá vendo Então a gente Quebra o armário Aqui E pega a chave E a gente Precisa de mais Uma chave Pra poder Abrir O Primeiro Bauzinho Aqui Mais um vidro Que a gente Vai quebrar Pra poder Entrar aqui Na sala De bilhar Ok Aqui a gente Vai colocar A senha Do cofre 1873 Eu recomendo Que vocês Não deixem O computador Ou a inteligência Artificial Ficar com essa arma Porque Ela vai gastar Bastante munição Que não Que não é Que a gente Que não é o que a gente Quer A gente Quer economizar Munição Que não é o que a gente A gente Empurra Mas não tem Nada PSP Uau O que a gente A gente Que não é o que a gente O que a gente É o que a gente É o que a gente É o que a gente ao que deu a entender aquela menina se transforma nesse monstro dá pra ver pelos pelos seios, acredito eu que foi ela que se transformou nesse monstro aqui eu vou ter que hackear isso aqui depois com a May então o que deu a entender as meninas se transformam nesse monstro mais gordinho e os homens se transformam naquele outro monstro que a gente vai encontrar aqui agora aqui tem uma pessoa partida ao meio acho que o YouTube não vai gostar muito de ser exibida essa cena que munição a gente pode usar essas cadeiras nos monstros aqui eu vou usar a arma de o taco mesmo e aqui a gente pegou a terceira chave agora a gente pode abrir o cofre e pegar a nossa arma de choque é como vocês podem ver o primeiro desafio que era zerar sem abrir nenhuma caixa dessa eu perdi tá mas foi intencional essa arma de choque eu vou deixar com ela porque essa arma de choque a gente pode recarregar então não tem nada não tem problema dela gastar a gente precisa ficar bastante atento com o personagem controlado pelo computador porque a gente precisa curar ele acontece várias vezes de o personagem controlado pelo computador morrer sem quando a gente não percebe que ele está morrendo tá precisa ficar bastante atento e curar ele quando ele precisar beleza aqui tem mais um item de cura todo mundo virando monstro né ele pedindo para ela ficar calma aqui vai ter outro quebra-cabeça como eu disse é algo bem simples tá só montar um quebra-cabeçazinho pequeno e a gente vai pegando cada parte dessa e vai encaixando aqui beleza a gente precisa decorar esses símbolos e a posição que eles estão que na próxima sala a gente vai impulsar um item de cura-cabeçazinho pequeno beleza a gente precisa decorar esses símbolos e a posição que eles estão que na próxima sala a gente vai impulsar um item de cura-cabeça a gente vai empurrar umas instantes nessas posições tá mas o essa imagem vai ficar salva no inventário então a gente pode acessar caso a gente se esqueça e é só a gente vir aqui em itens e aí a imagem tá salva aqui tá quase que eu morria vou recarregar aqui vou recarregar aqui a bateria é full chargada Usei aí um kit de cura nela Não sei se ainda vai aparecer algum monstro aqui Mas eu acredito que não, tá? Dá uma investigada aqui, vê se encontra algum item Beleza, primeiro esse aqui a gente vai deixar lá em cima No canto superior esquerdo Esse aqui a gente deixa na parte do meio embaixo E esse aqui na parte direita de baixo Fiz errado? Tem que deixar bem no meio, eu acho Tem que ouvir um cliquezinho Ele tá se aproximando aqui do final do capítulo 1 Aquele gameplay anterior foi do prólogo Beleza, então terminamos aí a segunda parte da gameplay E agora A segunda parte da gameplay que vai ser o próximo vídeo Nós vamos voltar aqui na festa da irmandade Com o Corey e a May, tá? Então quem puder deixar um like aí Quem puder se inscrever no canal Agradeço bastante, pessoal, tá? Acompanhe aí a série completa de Obscure the Aftermath Forte abraço a todos E até a próxima gameplay